A CIDADE NO BRASIL Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Esse aí é o comentário do nosso inscrito aqui no canal, Gustavo Alain, e ele faz essa pergunta aí para mim. Amigo, o que você acha desses falados protestantes sobre o dia 30 de março? Então, o irmão está falando sobre essa questão aí, perguntando a minha opinião. E eu vou dar aqui a minha opinião a respeito desse assunto, apesar de não gostar muito de estar entrando nessas questões, para que não fique parecendo perseguição a esses grupos religiosos. Mas, eu vou dar aqui a minha opinião bem rapidamente, ok? É, bem como eu dizia, dando uma resposta aqui ao nosso irmão, que é inscrito no canal, que fez uma pergunta e que é importante dar atenção aos irmãos que fazem parte do canal e que perguntam aqui. Então, minha questão é a seguinte, meus amados irmãos, tem um vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição do canal, que fala sobre essa questão dos falsos profetas. O que seria dos falsos profetas se ainda vivêssemos na lei antiga, na lei de Moisés? Então, você dá uma olhadinha no vídeo e depois aí você vai compreender melhor do que eu estou falando. Esse dia 30 de março, que é mencionado aí pelo irmão, é uma profecia de um pastor aí de São Paulo, não vou falar o nome dele, porque eu não quero dar ibope a pessoas que não são aqui do meio católico. Então, existe um pastor aí de São Paulo, que tem tido revelações praticamente quase que diárias, e o tempo todo nas redes sociais, ele está fazendo revelações proféticas sensacionalistas, o tempo todo. E essas profecias, elas correm como fogo em risco de pólvora, vai embora. Só que essas profecias, elas só alimentam uma coisa, a falta de fé das pessoas. Porque se as pessoas tivessem fé, e aqui eu falo de uma fé genuína, uma fé católica, uma fé dentro daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu, a fé teologal, a fé que nós recebemos no batismo, fé, esperança e caridade, as três virtudes teologais, e aqui eu falo da fé teologal. Uma fé pura, uma fé que não é baseada no emocionalismo, uma fé que não é baseada em desejos de ver sinais. Porque Jesus disse, para aquela época dele, e serve também para nós, eis aí uma geração incrédula, que pede sinais, mas eu não vos darei nenhum sinal, a não ser o sinal de Jonas. Assim como Jonas passou três dias dentro do ventre do peixe, o filho do homem passará também três dias no seio da terra. Então Jesus já nos alertava que as gerações, a dele também, as nossas, as futuras e principalmente a nossa, é uma geração incrédula e que precisa o tempo todo buscar sinais para crer. Então esse pastor aí, ele fica dizendo que no dia 30 de março, agora de 2021, 2021, um anjo da morte, o espírito da morte, será solto a partir da meia-noite e vai ser grande a tragédia de mortos no Brasil e no mundo. Ele chega a dizer no Brasil e no mundo, pessoas irão ficar estarrecidas, caindo nos lugares onde estiverem, morrendo, e os mortos ficarão jogados pelas calçadas, pelas ruas. Eu conversando com um amigo, muito particularmente, e aqui não é profecia, se o quadro não mudar, porque graças a Deus está mudando, está sendo feito algumas coisas e agora o governo federal também está abraçando, pelo menos o que aparentemente se coloca é a questão do combate à pandemia. Mas eu dizia para ele que se a pandemia continuasse descontrolada do jeito que estava, do jeito que está, nós iríamos presenciar o que aconteceu no Equador, onde mortos pela Covid-19 estavam sendo deixados dentro de casa, abandonados, porque não tinha como fazer sepultamento, e também abandonados nas ruas. Você pode até pesquisar aí, o ano passado, o que aconteceu no Equador por conta do descontrole da Covid-19. Então eu dizia para um amigo que se as autoridades não tomarem partido contra a pandemia, para combater a pandemia, no mínimo iria começar a acontecer isso. Lembro também que lá no início do ano passado, a respeito da pandemia, quando nós tínhamos completado as 10 mil mortes no Brasil, eu conversando com um amigo, eu disse, olha, do jeito que está se tomando, está se negligenciando esta doença, tenha certeza que o Brasil passará de 100 mil mortes rapidinho. E eu me lembro que o irmão disse para mim que eu estava sendo um profeta de maldição para o Brasil e que isso não iria acontecer. Então hoje nós estamos aí com quantas mortes? Mais de 300 mil mortes. Então, meus irmãos, naquela época eu não tinha feito profecia, eu tinha feito uma previsão. Não uma previsão porque consultei alguma coisa aí que a própria igreja nos adverte, que é extremamente errado consultar qualquer coisa a respeito do futuro. Isso seria um pecado contra Deus, um pecado contra o primeiro mandamento, porque Deus é quem é aquele que sabe o futuro e o futuro a ele pertence. Então esse rapaz aí, esse pastor, baseado no que ele está vendo, na catástrofe que está aí sinalizada, ele começa a dizer coisas. E isso com qual objetivo? O objetivo de salvar vidas, de salvar almas? Não. O objetivo de, se por um acaso acontecer uma tragédia assim, ele se passar por um homem de Deus, por um profeta. Só que, independente, meus irmãos, do que vier, a tendência daqui para o fim é as coisas acontecerem de maneira ainda mais trágicas. Daqui para o fim do mundo eu estou falando. Porque o próprio Jesus disse, por conta de se multiplicar a iniquidade, a maldade, a perversidade na terra, o amor de muitos esfriará. O amor para com Deus e o amor para com o próximo. E essa questão de dizer que o espírito da morte será solto, meus irmãos, o espírito da morte já está solto faz tempo, desde quando o pecado entrou no mundo. Já disse o apóstolo Paulo, o salário do pecado é a morte. E Deus disse a Adão e Eva, não toque neste fruto, se tu tocares e comeres dele, morrerás. Então, a morte já entrou no mundo, desde o pecado, desde a desobediência de Satanás, de Lúcifer, lá no céu, e também da desobediência dos nossos primeiros pais. Então, a morte já está no mundo. Só que eu quero dizer para você, meu irmão, que fez a pergunta, não dê crédito a essas coisas. Não acredite nessas coisas. Não acredite nessas falsas profetas. São inúmeras. Quantos e quantos falsos profetas, como disse Jesus, eis que muitos falsos profetas surgirão em meu nome. Ou seja, usarão o nome de Jesus para profetizar mentiras. E Jesus disse, olha, quando vocês escutarem essas pessoas, não dêem crédito a eles. Não dêem créditos. Porque são lobos, disfarçados de ovelha, capazes de devorar rebanhos inteiros. Rebanhos inteiros. Então, não os escuteis. Ah, tem uma profecia que está acontecendo? Deixa rolar. Se por um acaso vier a acontecer, prestemos atenção no que Jesus nos diz. João capítulo 14, versículo 18. Disse Jesus, não vos deixarei órfãos. Eu virei a vós. Disse Jesus. João 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará minha palavra. E meu pai o amará. E a ele viremos e nele faremos morada. E para concluir, Mateus 28, versículo 20, a terceira parte do versículo. Disse Jesus, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meus irmãos, Jesus está conosco. Já dizia o apóstolo Paulo. Jesus está conosco. Se com ele vivemos, se com ele vivemos, com ele viveremos. Se com ele morremos, ou melhor, eu agora não lembro a palavra do Paulo. Eu sei que Paulo diz que quer vivamos, quer morramos, façamos isso tudo para o Senhor. Se com ele vivemos, com ele morreremos. Se com ele morreremos, com ele ressuscitaremos. Foi isso que o apóstolo Paulo disse, trocando em miúdos aqui, que eu não lembro o versículo todo, a maneira que está escrito. Mas o que eu quero dizer, meu irmão, acalma o teu coração. Descansa. Descansa. Fica em paz. Porque é uma coisa que Jesus prometeu. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não dêem crédito a essas profecias. A essas falsas profecias. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê a sua graça, a serenidade, para passarmos por esse período de prova. Se for da vontade de Deus que passemos, passarmos bem, passarmos tranquilo. Porque o medo, já existe um pânico que é colocado pela mídia. E se nós continuarmos ouvindo, não somente a mídia, mas também esses outros falsos profetas, nós iremos entrar em parafuso. E o que vai acontecer? Se a pandemia não matar pelo vírus, matará pela fome, e matará também pela doença psicológica, pelo trauma psicológico que ficará. e as pessoas entrarão aí em parafusos, adoecerão psicologicamente, depressão, e acabará aí causando mortes generalizadas, de diversas maneiras. Então, vamos ter calma, vamos colocar os nossos pés no chão, e saber que o Senhor, como disse no Salmo 91, coloca anjos, anjos para nos guardar. E eu e você, temos um anjo de guarda, que nos guarda 24 horas por dia. Deus abençoe. Dá uma curtida no vídeo, se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito, compartilha esse vídeo, com quem você sabe que está se preocupando, e dando atenção a esses falsos profetas.